E agora nós vamos para a Ásia Física, por hoje eu acho que encerro a minha parte com os mapas Nós vamos colocando, empercalando-os, para não ficar uma coisa muito pesada Mas para que você entenda que isso é fundamental no seu vestibular, principalmente de geografia Mapa é fundamental, seu professor não fica passando o mapa na sala de aula Para você de repente achar que não tem importância Temos aqui o maior continente do planeta, a Ásia Então aqui você está vendo a Europa, a Ásia e aqui o nosso encarte mostrando aqui a área de 44 milhões de quilômetros quadrados Então aqui está o relevo asiático Então você está aqui no Oriente Médio, essa região de tensão, chamada de Grande Barril de Pólvora Aqui o famoso Planalto da Arábia, onde nós temos o grande deserto da Arábia, um dos maiores do planeta Você está vendo isso aqui? Tigre e Eufrates Seu professor falou sobre isso na Mesopotâmia Essa área Tigre e Eufrates aqui, que desaguam no Golfo Pérsico E aqui tem o Shat el-Arab no Iraque Essa área passa pelo Iraque Antiga Síria E provavelmente foi uma das primeiras civilizações hidráulicas que nós tivemos Então aqui nós temos os Montes Tauros, que são dobramentos recentes Passamos aqui no Irã pelos Montes Zagros e Elburs Lembrando que muitas vezes o Irã sai numa rede de televisão por terremotos que acontecem nessa área E continuando toda essa estrutura, nós entramos aqui no Indukush Ah, você não lembra do Indukush? Mas o Sia, os americanos lembram Porque quando Bin Laden comandou aquele ataque às Torres Gêmeas Reza a lenda ou não, que ele se escondeu nessas cordilheiras aqui do Indukush Né? Essa região aqui que fazia parte antigamente da famosa Roda da Seda Mas num dia nós conversaremos sobre isso Aí nós passamos aqui para o Pamir Com o seu pico que antigamente era o chamado teto do mundo O pico comunismo aqui já na China E aí passamos, passamos aqui para o Himalaia E no Himalaia, uma cordilheira das maiores altitudes do planeta Encontramos o pico culminante da Ásia e do planeta Everest Com 8.848 metros de altitude Então aqui você vê que é uma área sujeita à instabilidade geológica E aqui nós começamos Já viu quando seu professor fala de formigueiro humano? Formigueiro humano são áreas de grande adensamento populacional E você tem a planície Indugangética Abrangendo aqui o Paquistão, adentrando pela Índia E aqui no chamado Delta do Ganges Num país que é chamado de Bangladesh Que teve sua independência em 1971 Aqui é um rio chamado Brahmaputra E o rio Ganges e forma o famoso Delta do Ganges Aqui você encontra na Índia o famoso Planalto do Decão Do Decão, área de grandes reservas minerais E aí nós vamos passando para cá O que nos interessa Você vai ter aqui, lógico, dobramentos E aí nós encontramos que o que me interessa aqui é o Japão O Japão com suas mais de 3 mil ilhas Com 4 ilhas importantes Ilha de Hokkaido, ilha de Onshu Ilha de Shikoku, ilha de Kyushu Ilhas altamente importantes Aqui tem as ilhas Ryukyu e aqui a ilha de Okinawa Quem faz Karate tem que saber o que é a ilha de Okinawa O Japão está na confluência de 3 placas tectônicas Por isso que ele é alvo de tsunamis comumente Então aqui é o mapa da Ásia Você teve... Ah, desculpem E aqui nós temos a planície, o Planalto Siberiano Área riquíssima em minérios Admir Putin diz Admir Putin diz o seguinte Se houver aquecimento global O pessoal vai tropeçar em minérios Na Sibéria Os dois terços do território russo estão na Ásia Então fica aí para você Para dar uma analisada em todo esse processo De relevo mais fácil para você ter na sua mente Para quando chegar na prova Fazer uma boa prova no vestibular Por hoje eu acho que está de bom tamanho Isso aí vai ser colocado dia por dia É nóis, fique conosco